Fala galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Forte Mesa, mais um vídeo e estamos aqui com um vídeo, saiu hoje um dia que eu tô gravando os indicados pro The Game Awards, que é basicamente um evento que dá premiações pro melhor jogo do ano e tem muitas outras categorias além disso, então eu vou comentar um pouquinho aqui de algumas categorias, certo? Então eu tenho acompanhado mais de dois anos pra cá, ano passado eu vi tipo tudo, foi a primeira vez que eu vi a conferência inteira e comentei e fiquei, tipo, vi antes quem era indicado, vi quem ganhou e vi as pessoas comentando depois, então tipo, vi muito e achei muito da hora, eu queria, sei lá, comentar com vocês quem foi indicado por esse ano, certo? Então, por último, a gente comenta aqui, eu vou passar pras categorias mais interessantes, eu vou passar por todas exatamente, e por último, eu vou comentar aqui o jogo do ano, pelo menos na minha opinião, e vou mostrar pra vocês o indicado, inclusive tem um jogo indie, eu não sei, eu acho que é indie, eu tenho quase certeza, que foi indicado jogo do ano, hein, eu fiquei bem surpreso, mas vamos chegar lá, primeiro de tudo, você precisa deixar um like, principalmente nesses vídeos mais diferentes, ajuda muito, faz isso agora, se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail, e eu voltei a fazer lives, só seguir aí na Twitch, todo dia, todo dia aí, a partir de umas oito, umas sete e meia, oito da noite, já estou online lá na Twitch, beleza? Vamos lá, tem algumas categorias, o site tá muito lento, não me pergunte por qual motivo, mas esse site, é, volta pra essas categorias, eu cliquei e deu ruim, o site tá muito lento, velho, não sei porquê, provavelmente deve ter muitas vezes cessando no momento, mas enfim, melhor jogo de esporte, tem algumas categorias que é tudo de esporte pra baixo, que eu pulei, tipo, tem um que é de influencer do ano, que os indicados, eu só conheço ninja, então, mas, não é, melhor jogo de esporte, CSGO, Dota 2, Fortnite, não é esporte, velho, não tem competitivo, Fortnite não é esporte, velho, mas não tem competitivo, e esporte não é tipo, que tem um, é tudo bem que tem alguns campeonatos e tal, mas não é nada tão sério, e LOL, tem Overwatch ali também, bom, se eu fosse votar, eu votaria em Overwatch, que eu gosto mais, mas eu acho que, ou, eu não sei, velho, é muito jogo grande, né, mas Fortnite talvez ganhe só porque é extremamente popular, nossa, deixa eu dar F5 aqui na página, velho, caraca, tá muito lento, mano, nossa senhora, tá, eu acho que deu uma melhoradinha, pelo menos até ficar lento de novo, vamos ver aí com a próxima categoria, melhor debut indie, ah, recognize a new independent studio that released free time, ah, um studio indie que lançou o jogo pela primeira vez, é isso? primeiro jogo de uma, de um, nossa, esse da Night Contra eu vi inteiro, é muito divertido, velho, eu gostei muito, eu votaria nele, The Messenger eu não conheço, esse, eu acho que, se for o jogo que eu tô pensando, eu não conheço, e os outros eu não conheço, se eu clicar em votar, ele já vota? Ah, tem que cadastrar, tá, foi o que eu imaginei, e o site já ficou lento de novo, tá, mas tá, tá menos lento que antes, Bess, jogo de estudante, eu não conheço nenhum desses, então, né, não tem como opinar, melhor jogo multiplayer, Call of Duty Black Ops, nossa, Black Ops 4, tipo, deu muita vontade de comprar, mas, é extremamente caro, tava cheio de problemas, velho, então, não, Destiny 2, não, nossa, Fortnite deve, Eu, vocês tem a mesma opinião, o que, velho, que tudo que Fortnite concorrer, ele vai ganhar, porque é muito popular? Eu acho que sim, Multiplayer, não, Monster Hunter, não, Sea of Thieves, Caraca, essa aqui tá difícil, hein, velho, Essa daqui tá difícil, mano, Eu acho que Fortnite leva, velho, mas eu acho que eu votaria em Sea of Thieves, eu não sei, mano, Pela uma semana que Sea of Thieves durou, foi muito bom, Pena que, né, não tem muito conteúdo, mas, Foi muito bom, velho, na semana que durou, Próxima categoria, Ahn, melhor jogo de esporte, Barra corrida, FIFA, Forza 4, Mario Tennis, NBA, E, PES, Ahn, Eu votaria no Forza, velho, eu vi o pessoal jogando, Curti pra caramba, apesar que eu não sou muito fã de jogo de corrida, Mas eu votaria no Forza, Mario Tennis, né, velho, Caraca, mano, Mario Tennis tá incrível, Os jogos da Nintendo eu procuro nem olhar tanto, Porque eu não, Eu queria tanto ter um Switch, né, mas não tem, Mas eu votaria no Forza, mas eu acho que FIFA leva, FIFA ou Mario, Próximo, Nossa Senhora, o site funciona, Melhor jogo de estratégia, The Banner Saga 3, eu não vi, BattleTech eu não vi, Forced Punk foi muito da hora, Eu vi o Arnors jogando, Esse daqui é muito da hora, Eu tava querendo pegar esse jogo há muito tempo, Mas eu não joguei também, Eu não vi porque eu quero ainda um dia jogar, Mas eu votaria nele, velho, Eu acho muito da hora, Valkyrie Chronicles, Eu conheço de nome, Mas eu não sei qual que é, Mas eu acho que Frostpunk leva, velho, Eu acho que eu votaria no Frostpunk, Ou nesse daqui, Nossa, e, Mano, por que esse site é tão lento, velho? Tipo, ele começa a carregar as coisas do site, Começa a travar tudo, Melhor jogo pra família, Vai ser só coisa do Nintendo, né? Mario Tennis, Nintendo Labo, Overcooked 2, Starlink, E Super Mario Party, Mano, Super Mario Party é incrível, Só que tipo, O multiplayer dele, Pelo menos por enquanto, É, Num, sei lá, Tipo, Mario Party é aquela coisa de tabuleiro, Lá, Mó da hora, Mas o multiplayer não tem nada, velho, Então, né, Mas Mario Party é incrível, Se eu fosse votar, Eu votaria no Mario Party, Ou no Overcooked, Quer dizer, Eu vou votar, né, Depois eu me logo, Mas eu não vou me logar agora, Mas depois eu me logo e volto, Overcooked é muito divertido, velho, Ficaria entre, Eu acho que eu iria de Overcooked só por causa dessa falha no multiplayer aí, No Mario Party, Próximo, Melhor jogo de luta, Ah, Dragon Ball FighterZ, né, Não, Soul Calibur eu queria pegar, velho, É que tipo, Né, Infelizmente eu não tenho dinheiro, né, É bem difícil juntar dinheiro pra comprar um AAA, Assim, Quando ele lançar e tal, Normalmente eu sempre pego muito depois, Em promoção, Porque sabe como é a vida, né, Mas, Parece bem da hora, velho, Mas eu votaria em Dragon Ball, né, Porque, Dragon Ball é vida, Sem, Sem mais, Qual que é esse primeiro? Esse eu não, Não, Não tenho ideia de qual seja, Tá, Continuando, Melhor jogo de RPG, Dragon Quest, Monster Hunter, Nino Kune 2, Também gostaria muito de jogar, Octopath Travel, Nossa, Eu queria jogar esse jogo, Pirates of Eternity, Ah, Eu vou ter, Monster Hunter com certeza, Velho, Nossa, Monster Hunter será muito da hora, Velho, Eu vi ele inteiro, Algumas vezes, É assim, né, Eu não posso jogar, né, E eu assisto, Monster Hunter com certeza, Monster Hunter é incrível, Apesar das falhas que eu acho que já deve ter corrido no PC, né, Melhor jogo de ação, Barra aventura, Assassin's Creed Odyssey, God of War, Nossa, Esse aqui, Spider-Man, Red Dead 2, Tomb Raider, Tomb Raider, Não, Ação, Barra aventura, Eu votaria no God of War, Mas tá difícil ali, Caraca, Só jogaço, Velho, Melhor jogo de ação, Call of Duty, Dead, Caraca, Dead Cells, Velho, Dead Cells, Destiny 2, Firecars 5, Mega Man 11, Nossa, Mega Man 11, Nossa, Eu votaria em Dead Cells fácil, Mano, Dead Cells é incrível, Vamos dar mais um F5 aqui, Porque esse site, Não sei por qual motivo, Depois de alguns segundos se quebra, Ele atualiza bem rápido, Pelo menos, A gente vê, Talvez, Primeiro jogo de VR, Ah, Beat Saber, Não precisa nem falar, Por causa do Phelps, Nossa, Tetris Effect, Que da hora, Beat Saber, Se você não, Não vai ser, Se você não conhece, Vê o, Vê o Phelps, Eu falei Cellbit, Eu não sei, Mas vê o Phelps jogando, Ele joga muito da hora, Eu queria ter um VR, Velho, Mas pra tipo, Viciar em algum joguinho de VR, E me movimentar durante o dia, Tipo, Me forçar a me movimentar, Ia ser uma coisa, Tipo, Um exercício da hora, Entre aspas, Mas eu queria, Um dia, Um dia ainda, Melhor jogo mobile, Ah, O Donut Contra, De novo, Esse eu não conheço, Fortnite, Pub, Eu votaria em Reins, Porque eu gosto muito dessa franquia, Mas, Né, Eu ainda parto da opinião, Que toda, Toda, Toda categoria que Fortnite participar, Vai levar tudo, Próximo, Melhor jogo indie, Celeste, Nossa, Eu vi, Dead Cells, Into the Breed, Nossa, Esse daqui é, Esse daqui é o mesmo, Mesmo dos criadores do Papers, Please, The Message, Nem, Esse eu não conheço, Eu votei em Dead Cells, Que foi o que eu mais joguei dessa lista, O que mais? Melhor jogo de impacto, Eu não conheço, Celeste, Não é tão impacto, Eu não cheguei a zerar, Mas, Caraca, Eu acho que Life is Strange leva, Apesar de eu não conhecer esse, E apesar de, Eu não curti muito Life is Strange, Mas, Acho que Life is Strange leva, Deixa eu dar mais um F5 aqui, Eu estou gravando isso, Está muito quente, Então, Se vocês ouvirem algum barulho de vento, Algum barulho de fundo, Tal, Pode ser meu ventilador, Eu espero que não saia na gravação, Mas talvez saia, O que que é isso? Melhor performance, Ah, O ator que fez o Conor, No Detroit, Breaking Human, Nossa, Christopher Jr. Has Kratos, Ok, Ela fez a Cassandra, Do Assassin's Creed Odyssey, Arthur Morgan, Do Red Dead, E, Ah, Velho, Eu votaria no Conor, Velho, Foi muito bom, Mano, O que mais? Melhor design de áudio, Caraca, Nossa, Eu não reparo tanto, Eu votaria no God of War também, É difícil as categorias, Áudio, Áudio não é meu forte, Best score by music, Present by Spotify, Ah tá, Esse aqui é patrocínio, O que que, Como é score? É a melhor música, Fora do standing music, Inclusive off score, Eu não sei o que que significa, O que que, Essa frase, Qual o sentido, Eu sei literalmente, Mas não sei o que sentido, Original song, Tá, Soundstrike, Basicamente, Celeste, A do Celeste é muito boa, Dinero no Conor, Eu não conheço, Esse eu não conheço, Do Red Dead, Eu vi, É que o Red Dead é muito gigante, Né velho, Não tem como acompanhar tudo, Se você não jogou, Vai muito bem se acompanhar inteiro, Eu votaria no Celeste, Velho, Jogos indie, Normalmente tem uma trilha sonora, Incrível, Caraca velho, Eu preciso jogar, Olha, Tá em toda, Tem muita categoria, Vou até deixar o meu CTRL C aqui, Se, Nossa, Ver como que tá, Esse site tá lento, Melhor direção de art, Assassin's Creed, God of War, God of War, Hum, Ah, Red Dead, Velho, Essa não tem como, Red Dead é incrível, Ficaria entre Red Dead e God of War, Toda, Toda categoria que tiver Red Dead, Vai ter God of War também, Vai ficar sempre entre os dois, Mas eu iria de Red Dead, Direção de arte, Melhor narrativa, Narrativa, Outstanding Storytelling, Uma história incrível, A narrativa, Ah, Não achei a narrativa do, Sei lá, Red Dead tão, Impactante quanto o, De um mood of war, Eu iria de Detroit, Mano, Na história, A história de Detroit é muito da hora, Fica mais que eu fiquei, Mais que ficou na minha cabeça, Pelo menos, Hum, Melhor direção de jogo, Outstanding, Tá, Uma criatividade incrível, Ok, A Way Out foi muito bom, Detroit, God of War, Eu iria de A Way Out, Ou God of War, A Way Out, Foi muito bom, Apesar do, Do, Dono do, Criador do jogo, Ser meio maluco, Mas, O jogo em si foi muito bom, Nesse quesito, Nessa categoria, Hum, Melhor jogo em andamento, Destiny 2, Fortnite, Fortnite, Fortnite leva com certeza, Ou não, Não sei, Talvez o público, É que o público Fortnite, A maioria é criança, As crianças não vão votar, A criança está preocupada, Só em jogar, Eles nem devem ver, Essa, É, Eu não sei, Overwatch, Overwatch, Rainbow Six, Moment Sky, Eu iria de Overwatch, Esse daí é o que eu mais curto, Caraca, Celer, É aqui o jogo do ano, Já? Jogo do ano, Deixa eu dar até o sync aqui, Para parar de travar, Eu acho que é o site, Tá, Gente, Não é porque eu estou gravando em nada, Mas é o site que, Sei lá, Pelo menos no momento que eu estou gravando, Está horrível, Provavelmente é porque saiu hoje, Então, Deve ter muita gente acessando, Então por aí, E agora, Sério? Eu falei que o site, Ele estava ruim, Você não vai me forçar, A abrir o Twitter, E ver no Twitter, Vai, Jogo, Jogo não, Né, Site, Bora, Aí, Boa, Bora, Jogo do ano, Assassin's Creed Odyssey, Celeste, Celeste, Apareceu em muitos, Hein, Mano, God of War, Spider-Man, Monster Hunter, Red Dead, Eu iria, De God of War, Eu iria de God of War, Eu acho que o Red Dead 2 vai levar, Mas, Mano, God of War, Eu assisti ele inteiro, E foi tipo, Mano, Foi incrível, Caraca, God of War foi incrível, Velho, Fora que tipo, Eles mudaram, Então eles eram, Ele mudou totalmente o estilo, Né, Do 3 pro 4, Nossa, God of War foi incrível, Mano, Foi incrível, Não tem, Não tem nenhum defeito, Eu, Eu acho que God of War, Fiquei feliz por ver um Celeste aqui no meio, Mas, Eu acho que vai ficar, Ou entre God of War, Entre Red Dead, Não, Não tem como Monster Hunter, Spider-Man, Infelizmente Celeste, A Sansa e Squid ganhamos, Eu acho que God of War, Leva o jogo do ano, Mano, Se não for God of War, Vai ser Red Dead, Com certeza, Mas, Enfim, É isso, Esses são meus, Meus comentários aqui, Beleza, É, Espero que vocês tenham curtido, Diga aí a opinião de vocês, Quais esses jogos dessa série, Que vocês jogaram, Quais você acha que ganha, E qual você acha que ganha, Para o jogo do ano, Eu queria que Celeste ganhasse, Mas eu acho que tipo, Não vai, É, É muito difícil, Concorrer com God of War, Mas eu fiquei feliz, Só de, Só deles serem nomeados, Já fiquei bastante feliz, Mas eu votarei em God of War, Para o jogo do ano, Espero que ele ganhe, Ou vai ficar entre ele, E Red Dead, Com certeza, Mas é isso, Vou ficar por aqui, Espero que vocês tenham curtido, Esse vídeo, Esse tipo de vídeo, Deixem aí nos comentários, Quem você acha que ganha, Para o jogo do ano, Deixem aí, Mas é isso, Lembra de me seguir na Twitch, Eu vou ter que fazer as lives, Já, Então, Segue aí na Twitch, Twitch.tv.tv.força, XDS, É isso, Agora eu falo, Até o próximo vídeo,